Vocês sabiam que quando foi dada a primeira ideia de se fazer uma Copa do Mundo do futebol, essa ideia foi totalmente flopada por todos os países? E demorou alguns bons anos até que ela pudesse ser realmente idealizada? Pois é, gente. Aproveitando esse mês da Copa do Mundo, eu vou contar a história da primeira Copa do Mundo que ocorreu em 1930. Fica comigo! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dayana e este é o meu canal, um canal dedicado lá de moda, esporte, etc. Onde eu também compartilho um pouquinho da minha jornada rumo ao mundo esportivo com vocês. No vídeo de hoje, como eu já falei, vou falar sobre algumas curiosidades, na verdade, 10 curiosidades sobre a primeira edição da Copa do Mundo. Mas, antes de começar o vídeo, gente, aquele talzinho básico que eu sempre peço para vocês, deixem seu like, comentem, compartilhem. Feito isso, bora para o vídeo. Então, gente, esse mês eu vou fazer um mês especial da Copa do Mundo, porque ela está chegando. Comenta aqui se vocês estão também ansiosos. Eu confesso que eu estou bastante ansiosa e otimista, né? Tentando estar sempre otimista pelo nosso Brasil, mas vamos que vamos. O primeiro fato que eu quero contar para vocês é a primeira edição da Copa do Mundo. A primeira edição da Copa do Mundo ocorreu em 1930 e foi feita no Uruguai. Ela contava com nada mais, nada menos que 13 seleções. E, só para dar um parâmetro de tamanho, hoje o torneio conta com 32 seleções. O fato número dois, eu preciso colocar meu óculos, gente, a pessoa é muito cega. Fato número dois. Esses 13 países participantes, eles eram divididos em quatro, foram divididos em quatro grupos. O que eu achei estranho, porque ficou meio assim, um ficou com um a mais, né? Mas tudo bem. Quem sou eu para julgá-los? E quem vencia se classificava para a próxima fase. Então, como vocês podem ver, era uma dinâmica muito mais simples, até mesmo porque era muito menor do que é hoje em dia. O fato número três é que a primeira Copa do Mundo, ela ocorreu entre os dias 13 e 30 de julho de 1930. Fato número quatro. Quem foi o campeão da primeira Copa do Mundo? Sim, foi o Uruguai após vencer a Argentina por quatro a dois. Então, ficou ali uma Copa, né? Só bem ali entre os sul-americanos. O fato número cinco. A competição, ela foi inicialmente visualizada em 1905, durante uma reunião na sede da FIFA, que naquela época ficava ainda em Paris. E a primeira ideia concebida do torneio foi de que, assim, se tornassem, assim, um campeonato mundial. Porém, gente, acredite se quiser, ela flopou essa ideia. Ninguém, nenhum país quis participar. Aí, volta aqui no fato número seis. Depois dessa primeira tentativa frustrada, que ocorreu em 1905, eles tentaram jogar a Copa do Mundo, na realidade, junto com os Jogos Olímpicos. Aí, colocar junto com os Jogos Olímpicos seria o mundial de futebol. Porém, também, não foi muito aceita. E quem visualizou essa primeira ideia de Copa do Mundo, junto com os Jogos Olímpicos, foi um delegado holandês da FIFA. O nome dele é Mr. Hashman, espero estar falando corretamente. Porém, teve muita dificuldade de organizar o torneio. Ele trouxe essa nova ideia em 1914, que propôs essa mudança, né, pra fazer junto com os Jogos Olímpicos, só que, novamente, também não foi muito aceita, não. E ele, além de tudo, durante o primeiro grande conflito mundial, não posso falar aquela palavrinha que começa com G, porque senão corta o alcance do meu vídeo. Esse Mr. Hashman, ele que ficou encarregado de ficar com toda a documentação, todos os estudos, pra que pudesse ser toda a parte, digamos assim, de inteligência por trás dos Jogos, por trás da Copa do Mundo, pra poder organizar o Correio. Só que, é claro, teve o primeiro conflito mundial e aí corta pro fato número 6. Essa ideia, ela foi descartada na conferência, né, de 1920, essa ideia de fazer junto com os Jogos Olímpicos e foi logo após o primeiro conflito mundial, né, em 1920, infelizmente, foi logo após. Nesse evento, foi também abandonada de reconhecer os Jogos Olímpicos como torneio mundial de futebol. No entanto, foi nessa conferência de 1920 que teve, assim, um, algo muito importante na história do futebol. Foi eleito o terceiro presidente da FIFA, o Július Rimet, e ele ficou por 35 anos. E vocês vão ver que ele é bem importante, inclusive, a primeira taça, ela era chamada Taça Július Rimet, porque ele era, então, o atual presidente da FIFA. Então, assim, ele contribuiu significativamente para a realização da primeira Copa do Mundo, em 1930, no Uruguai. A taça, como eu já falei, foi batizada com o nome do Július Rimet. Oitavo fato. O porquê que a primeira sede da Copa do Mundo foi no Uruguai? Não foi à toa. Foi escolhida porque o Uruguai, ele teve um excelente desempenho no futebol durante os Jogos Olímpicos de 1924 e 1928. Então, o pessoal parou e falou assim, vamos escolher o Uruguai porque eles mereceram. O nono fato. Sabe como eram feitas as transmissões, gente, da Copa do Mundo? Lembrando que aqui naquela época não tinha internet e também não tinha o meu canal, com brincadeiras à parte. Mas era feito por negócio por telégrafo. Imagina a demora que era para as pessoas acompanharem um jogo da Copa do Mundo, né? Imagina a ansiedade da galera. Bem que eu não sei se o pessoal era tão fanático assim como é hoje. E o décimo fato, assim, para fechar, no final da Copa do Mundo a disputa foi entre Uruguai e Argentina. Aí é uma fato até um pouco triste porque o jogador argentino, Monte, ele recebeu ameaças de morte caso o Uruguai não vencesse. Isso é bem triste que praticamente foi, assim, quase que um, digamos assim, um jogo comprado. Isso é bem triste. E aí, galera, vocês conheciam alguns desses fatos da primeira Copa do Mundo? Comenta aqui, aqui abaixo e deixem também suas sugestões. E, como sempre, como, né, aquele ritual, gente, se vocês ainda não deixaram like, deixem seu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Aqui tem vídeo toda semana e falando sobre várias curiosidades do esporte. Próximo vídeo é semana que vem. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.